Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma resenha e também fazer uma maquiagem Nessa maquiagem, no caso Vim mostrar pra vocês a minha Naked Heat Eu tô completamente apaixonada, mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas e... Sério, chorando Então eu vim fazer meio que uma resenha e também utilizando a maquiagem Eu acho que mesmo que você não esteja na intenção de comprar a Naked Heat Você vai conseguir aproveitar esse vídeo Porque eu vim aqui dar algumas dicas e mostrar também como fazer uma maquiagem Que tá super tendência, com tons mais neutros A maquiagem no momento, a maquiagem que tá mais bombando Tirou o rosa e vermelho, a maquiagem com tons quentes tá bombando muito E lógico, né, os tons quentes associados a rosa e vermelho tá super bombando No caso aqui eu fiz uma make mais marronzinha com tons quentes, que eu amei E eu vim dar todas as minhas opiniões sobre a Naked Eu tenho ela há pouquinhos dias E eu comprei ela aqui na Sephora Ela custou 56 euros É um pouquinho mais barato que no Brasil, porque as Naked no Brasil estão 300 reais Só que eu acho caro, né? Um produto caro, um produto que você tem que pensar bastante antes de investir É legal vocês verem o vídeo, verem os tons que tem, as coisas que tem Mas também dá pra você fazer com sombrinhas soltas Que você pode encontrar em, quem disse, Berenice, Eudora e tudo mais Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gostar desse tipo de vídeo aqui no canal Fazendo um pouquinho de resenha, mostrando a aplicação do produto Deixa o seu like aqui, que é super importante Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E também ativa as notificações, porque às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo E vamos começar logo esse vídeo Então vamos começar! Tô super, super, super animada para fazer a maquiagem com essa paleta aqui É linda demais a embalagem, ela é uma embalagem diferente É de plástico também, a minha outra Naked 3 também é de plástico A Naked 1 e 2 eu acho que é um pouquinho assim de camurça Só que o que muda é que os tons são super quentes e é super bonita a paleta Vou usar esse pincelzinho que vem nela pra gente testar também Ver se é legal, se vale a pena Então eu vou pegar essa sombra aqui que se chama Cayenne Um marronzinho assim bem quente, super bonito Com fundo assim mais chocolate E vou aplicar Lembrando que já apliquei um primer de olhos E também uma sombrinha pra matificar Que é super importante, eu sempre faço isso Então com um pincelzinho aqui, ó Que ele é um gorduchinho, gente A Naked 3 que eu tenho também Eu gosto bastante do pincel e eu uso ele Pras outras paletas também Então eu vou aplicar aqui E ela é super pigmentada Olha isso Super pigmentada Tô aplicando no côncavo Só que eu não acho que esse pincelzinho seja bom pra esfumar não Então se você for investir numa paleta na Naked Tenha um pincel de esfumar Que no caso eu não sei onde está o meu Voltei com o meu pincelzinho de esfumar favorito da vida Que é o... já não tem nem mais coisa que é o E2 Da The Beauty Box Como tá super tendência essa maquiagem quente Eu acho que vale muito a pena vocês investirem Nem que não precise ser uma paleta Mas pode ser uma sombrinha solta, sabe De algum marrom quente Um, que a maquiagem fica linda O marrom quente ele ajuda a dar essa profundidade da pálpebra Principalmente quem tem uma pálpebra gordinha Como eu tenho Eu acho que fica bem legal de fazer isso Fica super bonito com preto Destaca o preto, sabe Destaca o olho, a profundidade do olho Pra ajudar a esfumar Eu vou pegar essa aqui que se chama Redevil Não sei Mas o tom dela é um pouquinho mais malvada que eu apliquei Então eu vou aplicar aqui, ó Por cima Fazer um degradê pra aqui embaixo E eu tô aplicando com um pincelzinho de esfumar mesmo Desistir do pincelzinho da Naked por enquanto Mas essa EDV é linda Ela tem um fundo assim um pouquinho mais alaranjado, sabe E vou aplicar uma rosinha aqui assim A rosinha também é super pigmentada Ela é a Chocat Uma sombra brilhosinha Com fundo rosinha alaranjado também E vou aplicar uma mais clarinha aqui pra dar uma iluminada E aí com o pincel fofinho eu vou esfumar tudo isso, gente Porque o ruim dessas sombras assim É que pode ficar muito marcado Caso você não esfume direito, né Porque ela é bem pigmentadona Aí agora com esse pincelzinho aqui Que é fininho da Real Techniques Eu vou pegar a misturinha que eu fiz no côncavo Vou passar aqui Só até a metade do olho Gente, eu tô apaixonada Encontrei o tom da minha vida pra maquiagem Destaca muito meu olhar Eu tô achando que eu tô com o olho verde E aí eu vou pegar um berinjelinha lindo Que tem aqui no final E vou passar só aqui embaixo Pra ficar um pouquinho mais preto Na verdade não tá muito preto Tá berinjela como eu disse que era Mas gente, sério Meu olho fica muito verde com essa sombra Tô me achando Vou aplicar máscaras de cílio Pra poder finalizar E vou finalizar a pele Eu vim aqui contar pra vocês tudo que eu achei Mas eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem Voltei, gente Finalizei a make Gente, sério O que falar da make é de hit Não tenho palavras Talvez acho que tenha sido o melhor investimento do ano Assim que eu fiz Porque eu achei que essa maquiagem fica linda Eu sempre fui super fã de tons terrosos Mas sempre fui super fã assim De tons mais dourados, sabe? E mais frios Eu costumo usar muito tom frio E agora, né? Tô começando a usar esses tons mais quentes Eu tô louca já por sombra tipo rosa Aqui não tem tantas cores rosas quentes Só tem essa aqui que é em fuego Que se você olhar aqui, olha É um pouquinho mais rosada Mas não chega a ser aqueles rosas Que às vezes a gente vê em algumas paletas gringas também, né? Mas, enfim Essa maquiagem você consegue fazer E consegue aproveitar aí pro verão e pra primavera Usando as paletas que tem no Brasil Usando sombras soltas que tem no Brasil Que dá super pra fazer Mas eu quis mostrar Fazer uma resenha Não só de uma maquiagem que tá sendo super usada E que eu tenho certeza que vai continuar sendo super usada De tons mais quentes Mas também fazer uma pequena resenha da paleta Naked Heat E o que eu tenho para dizer é que Se você é como eu Com os tons castanhos Você vai amar Acho que ela combina com todos os tons de pele Eu acho que não tem uma pessoa que eu não indicaria, sabe? Lógico, você tem que gostar de tons quentes Então, se você nunca testou nada de tons quentes Não investe na valida sim Que também é muito caro Procuro uma sombra solta Mais quente Pra ver se você se adapta Pra ver se você gosta Mas eu acho que em questão de tom de pele Todas vão ficar super lindas Tem muitos tons assim Que são super coringas Muito marrom Como dizem É uma Naked Naked sempre tem tons mais neutros mesmo Então acho que é uma das coisas que eu mais gosto Porque eu gosto de maquiagem mais neutra E a pigmentação é muito boa Agora, lógico Esse vídeo que não é de primeiras impressões Eu já passei essas sombras antes E uma das coisas que eu achei hoje Que eu senti É um pouquinho de dificuldade na hora de esfumar Não sei se foi por causa do primer Talvez eu não tenha espalhado direito Pra matificar a pálpebra Então fica a dica aí pra vocês Sempre que você aplica um primer É legal você aplicar na pálpebra toda Uma sombrinha que seja mate Pra matificar Porque senão você pode encontrar dificuldades na paleta Só que eu não encontrei essas dificuldades As outras vezes Então eu acho que talvez tenha sido um erro meu Mesmo O pincel é um pouquinho duro E eu prefiro o outro pincel que eu tenho Da Naked Tree Talvez seja também com o tempo Ele pode ir amolecendo Ele é muito bom pra aplicar Mas pra esfumar não rola Tirando isso O formato dela é super bonita Ela parece muito mais resistente Por ser assim de plástico O espelho também é super bom das Naked Sempre me salvam em, assim, avião A Naked é um pouquinho maior E você fica com medo de quebrar e tal Porque ela é grandona assim, né? Ó Com uma Naked assim Você consegue viajar Não precisa de mais nada Só a Naked tá maravilhoso Então eu sou super fã das sombras E dos produtos da Urban Decay Também é uma das minhas marcas favoritas Ela é em imã, sabe? A minha Naked Tree Ela meio que dá uma fechadinha Então pra ela ficar completamente fechada Você tem que fazer uma forcinha Essa eu gostei muito Que é em imã Você só larga E ela está ali Maravilhosa Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa pequena resenha que eu fiz aqui Sobre a paleta Naked Heat Enquanto eu tô gravando esse vídeo Ela ainda não chegou no Brasil Mas eu espero que chegue E eu espero que vocês consigam aproveitar também Só que se ela não chega no Brasil Tem várias lojinhas, assim, de produtos importados Que vendem também Porque se forrar Urban Decay As pessoas são loucas de maquiagem no Brasil Como é que vocês não levam essas coisas para o Brasil? Se você gostou desse vídeo Se você quer que eu faça mais e mais e mais vídeos assim Meio que resenha E utilizando o produto Deixe seu like pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Porque você sempre acompanha todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí 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 Obrigado.